Fala pessoal, aqui é o Chaps, e sejam bem-vindos a mais Pokémon Platinum. Olha essa música, que tranquilidade. Estamos num momento muito tranquilo e... DO NADA PLAAA! Ok, sejam bem-vindos a Pokémon Platinum. E hoje nós vamos continuar aqui com as batalhas duplas. Oh meu Deus, vocês são médiums. Abras e abras. Oh não, 17, rapaz. Abras do nível 17. E vocês têm mais do... Vocês têm confusão já? Poder oculto. Oh. Oh não, 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 não. Não, 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 não. Achei que ia atacar a Yu. Achei, eu achava muito que ia atacar a Yu. Eu devia ter atacado de cá, droga. Eu achei muito que ia atacar a Yu. Poder oculto, né? Não sei o que é um... O que é um poder oculto? Não sei agora. Tô com medo. Já começa assustando a gente, gente. Se atacar duas vezes na mesma... No mesmo... Se você ataca duas vezes na Yu, já era. Que bom que cada um atacou em um. Fiquei feliz. Cada um atacou em um, tá bom. Isso, ataca ela. Ela pode atacar. Não tem problema não. Ovo bomba. Um já foi, pelo menos. Um poder oculto, já era. Meu Deus, fiquei muito com medo ali agora. Jair ganhou e não fez nada. Ok. Jair ganhou. Só por entrar na batalha, já ganhou as experiências. Isso, ataca ela. Vou atacar. Usou cozidos. Muito bem. Cozidos. Lançamento de rochas. Tome na sua cabecinha. Nossa, acho que se fosse o cadáver aqui. Rapaz, se fosse Geraldo. Geraldo tava lascado. Bom, o bom é que a gente se cura automaticamente aqui, pelo jeito, né? Sim, tá todo mundo feliz, contente, solitante, após cada batalha. Linda e maravilhosamente. Beleza, vocês estão se envenenando também? Ótimo. Porque alguém se envenenou nessa batalha. Bola tela. Ok. Se envenenaram na batalha, mas pelo jeito... Ai. Beleza. Ok, mais duas batalhas e aparentemente são inceptos. Então o que a gente vai fazer? Vem Edivaldo pra frente. Aparentemente são caçadores de inceptos. Ai, o enxame. Aí vem o enxame. Eu posso sentir, viu, Pokémon raro. Talvez. São Philips e Donalds. Ok. Temos um Burmy e um Whirlpool. O qual nós vamos solar, meus colegas. Acho que a chance deve ser uma dica pro... Pro... Pro nível que a gente tem que tá. Talvez seja isso. Vai no Burmy. Tanto faz. Vai matar de primeira, eu acho. É. Não tem ninguém de fogo ainda, infelizmente. Gostaria muito de alguém de fogo. Nível 16. Ótimo. Isso, joga outro. Ok. Outro Burmy. Fazer o seguinte. Eu continuo nos Burmy. E os ovos continuam nos outros. Tá funcionando aí, ó. Viu? Estrategia. Do grego. Ovo bomba. Foi um ataque crítico. Esses críticos que não vem na hora certa, né? É interessante. Ah, cascum. E? Ah, só cascum? Ok. Só cascum? Ok. Acho que cada um tinha dois, né? Ah, super efetivo. Com certeza. Sim ou claro. Ovo bomba, mas não há alvo. Ah, se tem a mais. Ok. E das toques agora. Não estou dando nem tempo para os ovos atacar. Ah, não foi. Errou. Lufada de vento. Que isso? Lufada de vento. Lufada. O que é uma lufada? Lufada. Vai ser tipo uma batidinha assim? Não sei. O que é uma lufada? O que é uma lufada? Uma lufada? Gente. Uou. Ah, uau, uau. Ok. Vocês falam muito bem coisas. É, a Fabíola já está evoluída, mas... Hein? Tá, tem mais uma pokebola ali. Isso aqui parece que dá uma volta. Dicas para treinadores. Ah, Blah. Tem coisa para cá? Rapaz, tá. Essa floresta é mais confusa do que eu esperava. Tem uma pokebola aqui embaixo. Sim, vim dê. Poção, ótimo. Quero uma poção. É. Ok. Eu vi que tem mais dois treinadores aqui, então vamos lá. Blah, 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 blah. Sei uma presença, blá, 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 blá. O estreia da energia da floresta. Ah, não. São dois médiums de novo. Mas espera, você tem Psydux. O quê? Eu tenho medo desse Meditite. Muito medo desse Meditite. Por algum motivo. Vamos atacar ele primeiro. Meditação. O Psydux pelo menos eu sei. A cara do Psydux é que eu não tanco. Psydux com confusão. Por que o seu Psydux tem confusão e o meu não? É o que eu quero saber. Por que o seu Psydux tem confusão e o meu não? É o que eu quero saber. Olha o ataque de água. É, eles todos tem confusão. Ok. Por que que só... Você vai atacar só o Psydux aqui? Ah, tá. Flash. É festa assim mesmo. Ovo bomba. Levemente bom. Tome água na cara. Com stabs. Pais o medos, pais o medos. Pais o medos. Essa poção aí pra nós. Fizou confusão também. Ovo bomba errou. Errou no ovo bomba. Revolve d'água. Ai. Ai, ai. Ai, cuidadinho. Cuidadinho. Ai, ô. Boa! Ataque crítico Grande Aiu Tá no 16 Dá pra ter confusão agora? Não Por que não? Não quero dividir pontos Yeah Tá Temos passagem pra lá, temos passagem pra cá Não, aqui é só... Ah, nossa, sério? Ok, então é pra cá mesmo No fim da floresta a gente não pegou nenhum pokémon Opa, mais uma pokébola Caco verde, ok E... E eu acho que aqui temos quase um final Temos um cut, é, uma passagem pra cá Aqui está a saída, aqui é livre, conseguimos sair Acho que sozinho eu não conseguiria Obrigado por tudo, Chaps Pega isso como um agradecimento Guizo Isso não é de cobra? Aquele negócio que foi dar um rabo? Nos encontraremos de novo, até mais Tá ok, até mais Tchau Tchau, tchau E aqui é a rota 205 novamente Floresta Eterna Ah, outra parte, ok Rota 205 novamente Alguns pescadores, aparentemente Eu acredito que todos esses pescadores Cidade Eterna Ok Eu acho que todos esses pescadores Eles têm... Eles têm coisas Árvore do mel Vão melar Fui melado Ok Tá melado Eu acho que todos esses treinadores vão ter pokémons Então eu vou treinar com o Chapolin possivelmente Vamos ver Sim, vocês são todos treinadores Já volto Oh O quê? Eba Tô batendo palminhas Invisíveis Tô batendo palminhas invisíveis Pa, 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 para Está evoluindo Grande Grot, 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 grot Olha que menino lindo Lindo e maravilhoso Só isso que eu tenho a dizer Ah, vou continuar treinando aqui Ah não É o cara das seis Magikarpas É o cara das seis Magikarpas aqui Ah não Ah, você não fala Ok O único ali que não fala nada Não batalha Mas é Treinamos Estamos aqui Ótimo Sentir o vento do rosto De bicicletas Ih rapaz Tem um rapaz da galáctica ali Tem um rapaz galáctico ali Eu tô querendo muito treinar Tirar a Fabiola E colocar aquele outro bicho lá Porque eu tô Ela é água também Sei lá Será que você é o que? O que é você? Você é água também Você tem impulso de água Bomba de lama Campo de lama Ela tem ataques de lama Pelo menos Acho que eu vou Vou, 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 vou Não, pega o que? Parte Não, parte Vamos, vamos, vamos Vamos ver como vai ser Vai, vamos ver, vamos ver Fabiola, você foi muito boa Quanto durou Obrigado pela presença Mas vamos Vamos treinar o outro menino aqui Joaquim Vamos lá, Joaquim Vamos lá, Joaquim Eu vi que tem um menino aqui Ó, vamos falar com esse menino aqui Oi, menino Ei, você É você mesmo Ah, pastor Bom, os pokémonos Não se preocupe Vamos tirar de você Ok Oh Ah, oi Cuidado Oi, Chaps Você quer ver a estátua do pokémon certo? Vou te mostrar Ahm Ahm Tá bom Oi Ah, a estátua Mas o que? Olha quem tá aqui Então essa é a estátua do pokémon de eterna O tempo e o espaço dão formas ao nosso mundo em um espiral entrelaçado Os guardiões do tempo e do espaço são venerados em Sinnoh Os mitos de Sinnoh Vamos descobrir que são verdadeiros Ahm Pardon me Com licença Mas o que? É isso Ahm Oi Quando eu cheguei Tive um momento de pura inspiração Uma maneira vaga de se tornar um grande treinador É isso Tudo certo Escute com a atenção Tendendo seus ataques Devido aos ataques do oponente É assim que funciona a batalha Filho do meu Deus A gente se vê Ok O que é isso? Estátua do pokémon de eterna Há umas placas de descrição Blá, blá, blá Mas ele arrancou a placa Vem há muito tempo Ok Tá vendo que tem bicicleta aqui Eu já gostei Ahm Tá, tem um caminho pra cá Cidade eterna História viva Tem outro menino aqui Filho longe da estátua Precisamos fazer a investigação oficial Tem muito lugar pra pôr bicicleta aqui, né? Foi fundado há muito tempo Com o pokémon antigo Blá, blá, blá Belé, lé Pra sempre Ah, onde o mundo vai parar? Estão arrancando as placas Da descrição das estátuas É Ahm Então não precisa ouvir Ok Estátua do pokémon Conhece muitos festivais Tá, os doidos aqui Estão arrancando as placas Das estátuas Que viagem é essa, doido? Tem outro ali, ó Tem outro doido ali Cria muito Eu tô vendo que eu consegui o cut logo, né? É loja de ervas Uh Oh, não Ok Desculpa Não foi bem isso que eu queria trago Agora Eu tô vendo o quê? Quem é você? Ei, esse é seu aparelho É uma Pokédex? Uau, me traz tantas lembranças Então, como você se chama? Chaps Ah, Chaps Não me lembro do seu nome Meu nome é Cíntia Sou uma treinadora como você Eu estive estudando a mitologia Pokémon Só para ter curiosidade Me serve para ter cuidado com você Aqui é a cidade de Eternity No estado do Pokémon antigo Já ouvi? Sim, já ouvi Extremamente poderosa Quem sabe Balalá Balalá Na sua Pokédex Pois é Pode ser útil Recebeu a EHM1 E aí? Cut Lembre-se de poder usar durante sua viagem Aham, 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 aham Obrigado Aham, 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 aham Obrigado Mande um abraço para o Sr. Robobo De nada Ok Mas eu acho que eu não posso usar ainda Porque eu não tenho a Insignia, né? Preciso da Insignia Eu acho que a loja Tá cheio desses caras aqui, né? Na capital Ok Esse aqui deve ser a loja da Minha amiga diz que Equipe Galática Balalá Embora Balalá Seja verdade Balalá Balalá Ok Acho que o ginásio É, peraí Eu acho que é ali que é o Que é a bicicleta, né? Eu quero Me dá uma bicicleta Me dá uma bicicleta Aham Foi na equipe Galática O que será que aconteceu? Ih, rapaz Olha que bicicletas bonitas Difícil da equipe Galática, é Edifício da equipe Galática, é Aham Qual é o edifício da equipe Galática? Não deve ser este Sou porteiro Trabalho aqui de noite Que bom Que bom Tá, tem gente ali Um prédio Ok Ninguém vai me dar coisas, não? Ninguém vai me dar coisas? Você vai me dar o curso, bala lá Espero que você também consiga Ok Cria coisas Mas ninguém me dá coisas Aí eu fico triste Cadê o edifício da equipe Galática? Ali é um ginásio, né? É um ginásio Tem mais uma casinha Eu posso passar Ei, você tem o seu kit de explorador? Você vai do centro de Pokémon O que tem pra cá? Tem um caminho Oi Sai, quanto tempo? Sou assistente do prof... Ah, não Oh, não Quantos Pokémon você já viu? 40 Pokémon Uau Pega isso pra você Ah, viu? Ufa Compartilha o meu edifício Uau Ah, ótimo Oh A ciclovia é somente para bicicletas Use a sua bicicleta Eu não tenho bicicleta Bom, temos um Xperis Char E aí? Olha Oi Oi, sou o Gardenia Sou líder de ginásio de cidade Meu desafio anterior foi um garoto muito apressado O nome dele é a Belly Ele falou muito sobre você Eu havia desafiante caminho Estou muito ansiosa Meu ginásio ninguém pode sair ali Seja eu Não, outros treinadores Então eu espero não me desaponte Ok Ahn Gardenia Mestre Pokémon de tipo Planta, é? Tá, eu acho que a gente tem o suficiente Para Pokémon de tipo planta Como é que eu chego naquela Pokébola? Ah, sim Super poção E bom Eu não vi o edifício do... Acho que deve ser aquele... Ah Ah, o edifício deve ser aquele ali atrás, né? Aquele que tá... Ah, tá Então eu tenho que fazer isso Então, ok Ok, 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 ok Olá Tipo planta, né? Vamos ver como vai ser Oi Estou boas-vindas Sem enrolação Vamos logo lutar Ok Tá, eu acho que eu tô... Acho que eu tô seguro Pelo menos por um começo Eu não vou fazer o ginásio inteiro aqui Mas eu acho que eu tô seguro Por uma leve parte Porque eu tenho o Geraldo e o Edivaldo Então... Edivaldo talvez seja melhor Foi a mesma coisa que aconteceu Quando eu fui no... De pedra, né? É a mesma coisa que eu falei No ginásio de pedra Estou na vantagem Vai dar certo Aí no fim das contas Ups É o... Talvez o menininho que eu trouxe pra treinar aqui Não seja o melhor Joaquim, né? Não seja o melhor dos melhores pra estar aqui, né? Groselha Talvez... É porque ele é água Né? Apesar que aí eu também não... Hum... Ah, vamos treinar tudo O Edivaldo mesmo Ah, apesar que eu podia ter usado o outro, né? É Quando começar os bichinhos mais fortes Aí sim que vai... A gente vai ficar meio assustado Ouvir ataque de asas Esforço! Ok Você está se esforçando Pra conseguir esse ataque Pelo jeito Ah... Um golpe que baixa o PV do adversário Igual o PV do usuário Acho que não Desistir do esforço Caramba, é isso aqui? Esse jogo não é nem um pouco animador Desiste do esforço Não faz isso, não Ai, caramba Deve andar sobre ele Assim achará o próximo treinador Oh, tem gimmicks Ok Tem gimmicks aqui Gimmicks Ah... Você vai parar? Ah, ok Acho que eu tenho que enfrentar todo mundo mesmo Tá bom O que eu vou fazer? Vem Geraldo pra frente E vamos desbravar esse lugar logo Flor Oi Tem um ataque especial muito poderoso É mesmo? Hum, é mesmo Bidu Oi Tchau Esse tem que ser meio poison também, né? Pra tomar dano do... Do coisa, né? Não pode ser só planta, né? Eu acho que esse tem que ser meio poison Outro Bidu Vamos manter Mantém Mantém Outro Bidu Bidu Mantém Mantém, mantém, mantém Mantém Bidu 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 Gerado subiu pra 18 Desabilitar Ótimo Isso pode ser útil No futuro Desafio Ok E lá vai o reloginho Vai parar de um jeito esquisito Exatamente, imaginei E a água sai... Ah, ótimo Eu posso... A fonte foi desativada Yey O que tem pra cá? Nada Ok, lá tá a menina Tá, tem poucos treinadores aqui Dá pra gente desbravar isso aqui rapidinho Por hoje Aromas de pokémons assim eu penso Ok Você tem rosélias Confusão em você Fique confusa Uou Esporte... Esporos atordantes Esporte? Que? Esporos atordantes Ó não Ó não Estou paralisado Não posso me envolver Porém eu tenho sincronia Uau Eu não lembrava de essa sincronia Não pode se mover Porque está paralisado Ó não Ferrão venenoso Ó não Mas eu não vou me envenenar Porque pelo menos, né Ui, isso tirou bastante até Está paralisado Não pode se mover Ah O ponente rosé Está paralisado Não pode se mover Isso vai ser uma batalha intensa Está paralisado Não pode se mover Mega adreno Ui Teve energia drenada Tá, vamos trocar aqui Vem Edevaldo Ferrão venenoso Ok Ataque de asas Um sorriso no rosto O zélio desmaiou 300 e lá vai cacetada 300 e lá vai cacetada Ui, quase Tá, e agora eu vou ter que ir Para o centro Pokémon, né Ok Ok O ponente foi desativado Vamos para o centro Rapidamente Ui Já estou entendendo O que vai acontecer aqui Eu vou ganhar o cut Aí eu vou salvar O cara da bicicleta E aí eu vou ganhar Uma bicicleta É isso? Aham Melhor tipo planta Ok Bala lá Mesmo afir Bala lá Hora de vencedor Ok Bala lá Vamos lá Fala Gardenia Olá Tartwig Um Tartwig Você tem um Tartwig, né Eu também tenho um Tartwig Eu confuso você Eu vou te deixar confuso É, bê Refletir Ih, rapaz Aumentou a defesa da equipe dele Não gostei muito disso É a defesa física? É, acho que é a defesa física Folha navalha Aí Começou as barbaridades Começou as barbaridades Ah Ela usou uma super poção Eu usei ataque rápido Eu sou mais rápido ainda Agora estou triste É super Nó de grama Que isso? Nó de grama Ok Agora estou triste Foi um crítico Infeliz Nó de grama Eu ainda estou entendendo Esse nó de grama aí Mas tudo bem Ah Eu queria ter o teu cadáver É o psíquico bom É Cheri 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 Você é a Cheri? Meu amor é a Cheri Folha maia Ai, começou com essas bodegas esquisitas Começou com essas bodegas esquisitas Não é muito efetivo Ótimo Ó Famo que não é muito efetivo Se lá Que Restaura a super poção Vamos ver Tá nas suas mãos, Odivaldo Folha mágica Ele é mais rápido? Eu acho que ele é mais rápido Só falta ter É Folha mágica Eu ia falar Só falta dar outro crítico É Acho bom Pera que eu acho que não tem ninguém que segura, né? Só o Tartwig Mas aí eu vou ter que tirar Pra ele ganhar Roserade Vou manter Vou manter 22 Isso ainda não acabou Eu sei Vou manter e curar Eu ia apanhar de qualquer jeito Eu ia apanhar duas vezes Então Pelo menos Eu ia ter que curar do mesmo jeito O que você vai ter? Ah, tá, 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 tá Isso é bom Nossa, isso tirou bastante até Pra um... Né? Olhar mais... Ai, não Ele tem mais ataque, né? Ok Isso vai tirar... Ah... Belly Ele tem Belly Oh, não Se desce algo Acha que está me encurralando? Sim Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Ah, super poção, vai Pega Folha mágica Ok Isso tirou 25 Isso tirou mais que a metade, né? Ah... Socorro Socorro Você tem Investida Help Não é muito efetivo Mas tira uma desgraça, né? Help 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 Negócio não é muito efetivo Mas falar pra você Diga mais do que não sei o que, né? Ah Estou encurralado Estou encurralado Eu estou encurralado Não você Não é muito efetivo Meus Narizes Dá uma aqui Modigrama Segura Ótimo Senão a gente não vai sair daqui hoje Se não atacar essa desgraça aqui Super poção Vai Seria muito bom se Ele não usou nenhuma poção ainda, né? Isso me preocupa levemente Pode ser que use uma poção a qualquer momento Essa desgraça Quantas nó de grama você tem? Usou item super poção Ótimo Não usa poção, por favor Ah Odeio Muito Isso Hum Spore os atordoantes Ótimo Você errou Intimidate Nodigrama Tirou nada Estou mais rápido Vamos multiplicar Aumentar minha evasão Aumentou Evasiva aumentou Vai de novo Spores atordoantes Tudo bem Spores atordoantes Tudo bem Tudo bem Tudo bem Estamos paralisados Usou multiplicar Vamos aumentar esta evasão Meus queridos Aumenta esta evasão Aumenta mais a evasão Por que que a minha evasão Não Aumentou a evasão Mas não teve nada Né Rapaz do céu Essa evasão Que não Estou aumentando a evasão Mas continua acertando eu Aí não ajuda Né Meu Deus Meu Deus Tem que começar a errar Os ataques Seu doido Você não vai errar os ataques Né Você não vai errar os ataques Né Você não vai errar os ataques Né Não vai errar os ataques Erra os ataques Tá Calma 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 Muita calma Nesta oura Não Não é Você Vou ter que ir Na base do Polia navalha Tirar quanto Tirar nada Tirar nada Na base das investidas Ok Nossa Eu vou morrer De novo Welp Welp A bomba de lama Não E lá vamos nós O chefe Foi correndo Para o zinho do pokémon É Eu sei Bom Temos a penalidade Não é mesmo Infelizmente Uau Isso foi Parece que foi Premeditada Não é mesmo Tchau Joaquim Não vale Você está tirando O pokémon Que é o mais Não Não ligo Volta Você Apesar que Sei lá Volta você A pena A regra é clara É um Que eu mando Para o céu A regra É clara Certo Certo Eu vou Vejo vocês No próximo episódio Até a próxima Meus queridos Obrigado por assistirem Valeu Falou E aí Se inscreve or Se inscreve or Tchau, tchau.